Eu vou testar vários segredos legais aqui no Brookhaven E olha só, tem um monte de inscrito bem aqui E cara, eu não sei porquê, mas eles colocaram várias luzes aqui Cara, que sentido isso faz? Por que que eles colocaram tantas luzes assim? É, não faz nenhum sentido Será que eles estão comemorando o ano novo? Cara, já passou mó tempão do ano novo E gente, se vocês quiserem participar desse tipo de vídeo Me segue no Instagram que é Meloblox E no Roblox que é o mesmo Nyomi Tá tudo aí na descrição Além disso, eu crio um grupo do Discord e eu tô interagindo com vocês lá Pessoal, a gente tem que vir aqui em cima, beleza? Pra fazer um dos segredos E esse segredo é muito legal, cara Pouca gente sabe dele Mas antes de eu mostrar pra você Eu duvido que você consiga se inscrever no canal com o dedo no mindinho E deixar o like E ó, galera, a casa é basicamente essa aqui, tá? Ela é amarela E a gente tem que descer aqui embaixo, viu? Então bora descer aqui E a gente simples bem, a gente tem que vir até essa parte Que vai ter um botão escondido Quando a gente aperta nele, cara, vai liberar essa parte pra gente descer Chegando aqui, cara, a gente precisa pegar o laptop, né? Que é o nosso notebook, cara E ir sentando aqui em todas as cadeiras com esse mini computador E agora, cara, depois que a gente faz isso A gente precisa apenas encontrar um botão branco em cima desses pilares E opa, tá bem aqui, ó É só a gente apertar nele E agora, cara, a gente tem que vir aqui, ó Até essa parte onde vai ter uma parede invisível Que a gente atravessa Isso mesmo E olha, aqui vai ter um notebook E a gente tem que apertar bem aqui, ó Pronto, agora sim Ele vai fazer um barulho até que esquisito, sabe? Mas agora, é só a gente apertando esse botão luminoso Pra gente sair da escola, né? Da escola não, da casa O que que eu tô falando, cara? Enfim Depois disso, cara A gente só precisa vir até aqui, ó No posto, beleza? E tá vendo que tem esse mercadinho, cara? Não é pra gente entrar nele Mas do lado dele tem essa montanha Só que ela esconde um segredo Se a gente chegar aqui perto, vai abrir uma porta E quando a gente chegar aqui A gente tem que apagar a luz Vir aqui nessa tela azul E a gente vai chegar aqui perto e vai digitar Marcos Brookhaven Dessa maneira E olha só, cara Liberou uma porta aqui, né? Com uma sala que tem várias cadeiras Cara, até a galera se perdeu de tão rápido que eu fui Olha só isso Tá tudo divertido e tudo mais E pessoal Eu vou mostrar um dos lugares secretos aqui do Brookhaven Beleza? Primeiro, cara A gente precisa vir aqui até o shopping E vocês podem ver que tem o primeiro andar E o segundo andar A gente tem que vir para o segundo andar Onde vai ter esse lugar aqui Que é o Happy Burger Inclusive, cara É um segredo interessante aqui para eu mostrar, tá? Não é o lugar secreto Mas se a gente coloca essa temperatura aqui no máximo E sobe aqui em cima Vocês vão ver o que acontece A gente começa simplesmente a pegar fogo Olha só isso, cara Que loucura Ah, mas desligaram Desligaram o fogão Olha só, cara Tá todo mundo pegando fogo Mas enfim Não é esse o segredo que eu queria mostrar para vocês, tá? Porque o verdadeiro segredo que eu quero mostrar Ele fica bem aqui, ó A gente só tem que colocar um saco de dormir Bem aqui certinho na parede E vamos passar por ali Olha só, cara A gente veio parar aqui nesse lugar bem secreto Oi, a menina tá pegando fogo aqui, gente Tá maluco? Inclusive, cara Se a gente colocar mais um saco de dormir Bem aqui A gente simplesmente vai para fora do shopping, tá? Para fora do cinema Ou do cinema não, cara Do shopping É, do shopping mesmo Tá certo E olha, dá para a gente vir aqui, ó E a gente consegue se esconder, ó Nessa parede invisível, cara Muito legal isso aqui, ó Dá até para ver a galera ali, ó E o povo da academia Oxi A menina caiu aqui da bicicleta Ah, o menino E pessoal Agora, cara A gente vai ter que voltar ali naquela agência, tá? Do posto Porque eu quero fazer um segredo bem aqui, viu, pessoal? E eu acho que vocês também deveriam testá-lo, tá? Ele fica bem aqui, ó A gente tem que entrar aqui, ó Mas agora a gente pode ligar já o interruptor E olha só Além do lugar secreto Que eu mostrei aqui já para vocês Tem uma outra coisa bem aqui, ó A gente tem que vir aqui, ó Apertar na primeira chavinha, tá? Para ela ficar amarela E quando a gente faz isso, cara Tem como a gente simplesmente vir aqui, ó Até esse lugar, tá? Que é o arco aqui do Brookhaven Sabe esse arco branco gigante? Aqui vai ter o segredo, cara Quando a gente ativou aquela primeira chavinha, cara A gente liberou uma terra invisível Olha só A gente vem até aqui e... Pera Eu estou no lugar errado, eu acho Não Oxi Tá certo, cara O que eu fiz de errado? Oxi, cara A galera conseguiu entrar E eu não consegui Acho que tem que vir aqui, ó Nesse saco de dormir aqui E aparentemente a gente vai conseguir, cara Porque o da chavinha não deu certo Mas, ó Aparentemente conseguimos Não Eu não consegui Cara, eu não sei por que que isso não funcionou Será que é porque a gente fez outro segredo que interferiu? Eu não sei, cara Mas dava pra gente ter entrado ali dentro, tá? Mas eu não sei por que que nada aconteceu Era pra ter acontecido algo É, galera Como não deu certo A gente vai ter que colocar o saco de dormir bem aqui, ó Por aqui mais ou menos E agora é só entrar E dá pra gente ver o código aqui, ó 28005 E, ó A gente tem que entrar aqui no cinema E vir aqui nessa área vermelha aqui, ó E a gente vai colocar o código 28005, beleza? E quando a gente faz isso Vai começar a passar uma história E olha só, cara Aparentemente a história aqui Da construção da cidade do Brookhaven, beleza? Ó, dá pra ficar aqui setado no cinema Vendo aqui a história E que isso, cara? Tão fazendo aqui a fonte dos desejos, cara? Tão colocando dinheiro aqui? Que isso, gente? E, galera, tem um banho aqui, cara Que a galera diz bastante que funciona A gente tem que pegar esse ônibus escolar E a gente tem que vir mais ou menos aqui E agora, cara A gente vai ter que tirar todos os pneus, tá? E agora é só a gente levantar o carro, né? Vamos apertar H aqui E agora vamos ver, vamos ver Pra gente cair no mapa E... Ah, cara A gente não caiu Vai, vai De novo Ah, cara Por que que não tá funcionando? Eu tô testando, testando Mas não vai, cara Era pra gente cair embaixo do mapa Cara, eu já tentei várias vezes E não deu certo Calma aí Vou testar mais uma vez, tá bom? E agora eu vou tentar fazer Um pouquinho mais longe aqui do pessoal Porque talvez seja por causa deles Que não tá dando certo Ou talvez por causa da pista Ó, vou tirar todos bem rapidão Beleza, ó Já tirei Vamos tirar esse daqui E pronto Agora é só apertar H Será que a gente vai cair? Ih, não, cara Opa Opa A parte da frente já deu uma caída a mais Ó, ó Caraca, velho Eu tô caindo e voltando Pera aí, calma Deixa eu ver, deixa eu ver Uma hora tem que dar certo Não é possível É, pessoal Não funcionou Pra mim não deu certo não E galera Tem um segredo aqui Que eu quero testar com o pessoal, tá? Aparentemente Tem uma plataforma Embaixo do chão, cara Que ela flutua, entendeu? E dá pra gente subir em cima dela Eu quero testar se isso é verdade É só a gente vir aqui, ó Pega o helicóptero E olha, pessoal Tamo quase chegando A gente tem que chegar ali na praça, beleza? E ó Vou só zoar aqui com a galera, ó Vou jogar alguém aqui, ó Bem aqui, ó Nessa partezinha, ó E ó, fui Trolei Mas não é assim Não é assim Ó, eu acho que eu tô reconhecendo Aqui é a piscina E aqui é a praça Tá? A gente precisa vir aqui, ó Na rua principal Que se eu não me engano Tá bem aqui E olha Eu já encontrei aqui Qual que é a plataforma, beleza? Ela tá bem aqui, ó Nessa partezinha E agora Vamos ver, cara Será que a gente consegue ficar Em cima dela? Ai, opa Calma, calma, calma Vou tentar subir mais um pouco aqui Pro pessoal Acabar não caindo Ai! Tá bugando tudo aqui, cara Mas enfim, pronto, pronto Olha só isso, cara Essa plataforma realmente funciona, cara A gente consegue ficar aqui embaixo E tem até um like aqui Ou é um dislike Acho que é um like Muito legal, cara É um easter egg Agora, cara Eu vou simplesmente me jogar aqui Uou! E que é isso? O cara simplesmente virou uma moto Galera, eu vou ensinar pra vocês Como faz isso É só colocar no menor tamanho aqui, tá? E a gente vai pintar aqui de preto E vamos colocar aqui, ó Roupas pretas Pode ser a roupa padrão Do Brookhaven, tá? Mas pra ficar irreconhecível, cara Eu vou me pintar totalmente aqui de preto Pronto E ainda tem que colocar um rosto Bem diferente aqui, ó Pra ninguém perceber Esse é o de menos, ó Nem dá pra me ver, cara Agora A gente tem que pegar uma moto, né? Principalmente essa E agora, cara É só colocar o emote lay down, tá? E entrar aqui na moto Olha só, cara Parece que a moto tá invisível Sendo que é só um bug do jogo E fica mais divertido ainda, cara Se você pintar de preto Se a pessoa conhecer esse bug E olha Vai ficar irreconhecível, cara Não dá pra te ver Simplesmente Você some E olha só isso, cara Eu tô Nossa senhora Eu tô voando muito E o cara tá dançando aqui na minha moto Oxi Ele tá voando, cara Ó Vou simplesmente cair aqui, ó Nossa senhora A gente tá muito rápido aqui, cara É muito louco isso daqui Olha só isso Ó, ó A dança faz ele simplesmente voar, cara Ele tá levitando Que loucura Ó, ó Será que eu consigo subir Tipo que uma rampa Nossa senhora Ele falou Não sabe pilotar não Eixe Maria, cara Tá querendo me zoar Vou ter que te banir, hein Tô brincando Olha só isso, galera Vou cair da rampa Vou Nossa senhora Ele até falou Segue as leis Nossa senhora, cara Nossa, eu tô muito rápido, cara Eu tô ultrapassando limite de velocidade Gente, não faz isso na vida real Nossa Nossa, tá maluco, cara Tá muito rápido isso daqui Enfim, cara Muito legal Muito legal mesmo Ó, eu até atropelei aqui uma moto Será que Pera, será que se eu atropelar uma moto Ela sair voando Vamos ver, vamos ver Eu vou pegar a distância aqui Vou acertar isso aqui Nossa senhora, cara Ela saiu bem rápido Ó, 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 ó Vou acertar essas aqui Que estão longe Ah, cara Eu errei Eu mirei, cara E ainda consegui errar, cara Eu simplesmente errei aqui O lugar da moto Ó, vou acertar alguma dessas motos E Nossa Nossa senhora A moto do cara saiu voando ali Olha só isso, cara Que loucura Tá, enfim Chega de ficar invisível aqui, né Eu vou voltar ao Melo normal E galera Agora Eu vou mostrar pra vocês Como fazer Um dos maiores segredos do Brookhaven Que muita gente desconhece Ainda tem muita gente Que não sabe, pessoal Por isso que agora Eu já vou apresentar ele para vocês Beleza Cara, a gente simplesmente Tem que vir aqui, ó Nessa parte de trás aqui do hospital Beleza E aqui, cara Vai ter simplesmente o vidro quebrado A gente tem que passar por ele Vamos passar aqui por essa porta, tá E tem que apertar nesse papel aqui Ele vai pegar fogo E olha só Se a gente parar pra olhar, ó Tem várias coisas escondidas aqui E diferentes Tipo, tem esse daqui que é vazio, sabe Tem essas coisas aqui derrubadas, caídas Só que esse daqui, ó Ele não tá vazio Ele tá normal Tem gaveta Cama caída Cara, é muito estranho isso aqui Tem até um negócio de cirurgia, cara Que coisa estranha E, cara Por que tem essa cadeira experimental? Não faço ideia do por que ela serve Mas, enfim Depois que a gente faz isso, pessoal A gente tem que vir na biblioteca E a gente tem que vir aqui, ó Subir nessa estante E aqui vai ter um livro vermelho Beleza? E quando a gente pega esse livro aqui E, olha Depois que a gente pega o livro, cara A gente tem que pegar aqui, ó Alguma coisa aqui no hotel, tá Algum apartamento E, ó Vou até trancar aqui, ó A galera vai pensar que eles vão conseguir entrar Mas não vão Mas, enfim, cara A gente tem que pegar esse livro preto Beleza? E agora, cara É só a gente apertar nesse quadro, né E aí, depois disso Tem que vir aqui, ó Atrás dessa cabeceira E vai ter um botãozinho Pra gente apertar E ele vai ficar iluminado Vocês já perceberam, cara Que esse quarto aqui Ficou simplesmente todo enferrujado E, pera Oxi Simplesmente o cara apareceu aqui Agora deixei ele aí, fi Tô nem aí Tô indo embora daqui, cara Porque eu preciso continuar esse segredo E, ó, galera Agora a gente precisa vir no posto, tá Vamos vir aqui na parte da agência Só que a gente não vai reto, tá A gente vai virar aqui na direita E quando a gente vem pra cá Olha só Vocês podem ver Que tem umas caixas que não tinha Então a gente precisa pegar um martelo E começar a martelar aqui essas caixas E, olha, quanto mais a gente vai quebrando, cara Mais barulho vai acontecendo E mais caixas desaparecem E, olha, apareceu um fogo aqui Depois que esse fogo aparece É só a gente sair daqui Agora, pessoal Depois que a gente faz tudo isso A gente só precisa vir aqui nesse morro do lado, tá E aqui vai ter um buraco A gente precisa entrar nele, beleza E depois que a gente faz isso Aqui vai ter um portal Olha só isso, cara E quando a gente entra no portal Nada acontece E, cara, quando a gente pisa aqui nessa parte amarela Fica tudo escuro Sei lá, é bem bugado E, cara, quando a gente aperta nesse botão aqui Não acontece nada, tá É bem esquisito isso, tá Deveria acontecer alguma coisa Seria mais legal Mas, não Não acontece nada E é basicamente isso, cara Só isso Literalmente E tem como a gente furar aqui Ao redor do portal, né Por causa do bug Olha Ah, não deu Não deu muito certo, não Mas, enfim E, pessoal Se a gente vir aqui, tá E colocar essa casa aqui Que muitos chamam da casa da Barbie, né Eu não acho que não tenha nada a ver, beleza E, cara A gente subir essas escadas aqui Vocês vão ver o que vai acontecer É só a gente vir aqui, ó Nessa partezinha aqui do lado E olha só, cara Tem simplesmente uma parte secreta aqui, ó Que tem como a gente cair, ó É basicamente uma parede visível Mas, pera Será que eu consigo chegar no telhado? Ai, não dá Pera, mas como eu tô do lado da prefeitura, cara É só eu colocar uma escada Mais ou menos aqui, ó Calma, calma Ó, tô conseguindo Tô conseguindo Tem que colocar uma escada bem aqui Ah, nem preciso de escada, cara É simplesmente muito fácil de subir aqui E será que eu consigo subir ali no teto dessa casa? Calma, calma, calma Vou trollar esse cara que tá bem aqui E eu vou pegar aqui, ó E vou pegar o cofre dele Ó, ó, ó Vou entrar bem aqui E agora é só vir aqui nessa parte da cozinha, ó E eu vou ficar escondido Antes que ele me veja, beleza? Então, ó, tô escondido bem aqui E talvez ele não me veja Ah, cara, tem ninguém na casa É só vir aqui, ó E pronto Agora pega o cofre, galera Esse cofre aqui é bem secreto, cara Mas é muito legal também Olha, ele fica na cozinha Ai, ai, eu encontrei o dono da casa Calma, calma Eu tenho que sair Antes que ele possa me banir Ou ele não é o dono da casa Eu não sei, ó Ele pode me banir facilmente Ah, não, não é ele não Ai, que bom, né, cara Ai, esse pessoal aqui é Essa pessoa Ah, mas ele é gente boa, né, pessoal? É meu inscrito aqui E, pera Que roupa é essa que ele tá usando? Calma aí, deixa eu ver Oxi, ele tá meio esquisito Tá bem pequenininho E tá cinza Tá com a roupa aqui do Ben 10, cara E outro aqui também tá com a skin do Ben 10 Do Friagem Oxi, pessoal Comenta aí se vocês gostam desse desenho E olha, galera Não tem um servidor do Discord, tá? Que as pessoas podem me falar segredos Isso mesmo Segredos e bugs lá do Brookhaven E olha Uma menina falou pra mim Que eu tinha que ir pra casa 40, né Então, vamos lá Eu vou vir aqui Casa 40, tá? Oxi, pera Não tem casa 40 Cara, eu não sei qual que ela tá falando Mas se eu não me engano, cara Tem que ser qualquer casa Que tenha esse estate aqui E ela falou que é pra pegar a base militar Cara, tem duas bases militares aqui E eu não sei se é essa Eu acho que não é essa, tá? Mas se for essa aqui Ela falou que tem pesos, tá? A gente tem que pegar peso aqui E a outra casa também tem peso Então não tem como saber E ela falou que eu tenho que deletar a casa Vamos ver e... Ai, cara, eu não tô conseguindo Opa! Agora acho que foi Ah, pessoal Não deu certo Eu acho que nessa casa não dá certo Tem que ser numa casa comum Então eu vou pegar a casa Que eu estava comentando com vocês Que é essa daqui Ah, essa mesmo, cara Foi que nem ela falou Que tem uns lasers por cima da casa É, aqui realmente tem laser É, exatamente Então é essa casa, tá? Pode ser qualquer outra casa Que tenha peso E agora é só pegar aqui, ó E pronto Deleta a casa E olha só isso Cara, a gente ficou bugado Com o peso na mão Olha só que top Cara, é muito legal isso aqui A gente fica simplesmente bugado Será que tem como eu usar veículo? Ó, tem como eu usar veículo E tudo normal Mas, cara Eu tô apertando espaço aqui no teclado Como vocês podem ouvir E eu não estou conseguindo pular É, não dá pra pular aqui Infelizmente com isso, né? Só se eu resetar o meu avatar Acho que vai funcionar Não! Ah, tá Se eu resetar o avatar Eu consigo pular Mas ainda fico bugado Muito legal E pra tirar isso, né? É só a gente vir aqui, ó E dar reset Muito massa É só a gente vir aqui